Quer sentar, para o pé, sentar, para o pé, 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 Que sentar no meu fuzinho Que puta, puta safada Que sentar no meu fuzinho Ela quer sentar pro país Safada, pede mais Sem que contrair Na pica do contraí O que você vai tomar? Fica de quarto, vai devagar Toma sequência nessa bocetinha Da tropa dos cria O que você vai tomar? Fica de quarto, vai devagar Toma sequência nessa bocetinha Da tropa dos cria Quer sentar no meu fuzinho Sentar no meu fuzinho Ela passou, sarrou, gostou Sorriu, que puta, puta safada Quer sentar no meu fuzinho Ela passou, sarrou, gostou Sorriu, que puta, puta safada Quer sentar no meu fuzinho Que puta, puta safada Quer sentar no meu fuzinho Que puta, puta safada Quer sentar no meu fuzinho Ela quer sentar pro país Safada, pede mais Sem que contrair Na pica do contraí O que você vai tomar? Fica de quarto, vai devagar Toma sequência nessa bocetinha Da tropa dos cria O que você vai tomar? Fica de quarto, vai devagar Toma sequência nessa bocetinha Da tropa dos cria Beba, beba, beba